Música Os clientes não entendiam muito bem comer um produto típico num restaurante fino. Ainda estava naquela coisa dos produtos importados. As pessoas não conseguem entender que esse ingrediente é muito rico só porque ele tem abundância aqui. Isso é mais importante ainda. A gente tem abundância. Para que buscar um produto de um outro lugar se a gente tem os produtos do entorno? A gente teve o convite da Macherká e juntos a gente construiu esse caminho de trazer a brasilidade para o projeto. E aqui estamos nós na segunda temporada. A primeira temporada foi Sertões. Fiquei muito fascinado com o que descobri. A gente acha que conhece alguma coisa e quando se aprofunda na pesquisa vê que a gente sempre está muito superficial. Sempre precisa mais. Música A gente começou por Cacoal, em Rondônia. Tem uma grande população indígena produzindo um café robusta na Amazônia de forma sustentável e fazendo uma agrofloresta. Depois fomos para Belém, fomos para o Pará, visitamos aquela loucura que é o mercado de ver o peso. Aquela área das garrafadas, dos engarrafados, das especiarias, das ervas. De onde vem o açaí é o lugar que é completamente diferente de que todo mundo consome. Eles consomem um açaí puro, fresco, batido com peixe frito. E depois a gente entrou, foi para Manaus. Fomos para conhecer uma comunidade indígena da etnia tucano. A viagem foi muito importante, é muito importante, para a gente trazer a ideia real do que acontece. A gente fica completamente desarmado com tanta riqueza, com tanta tecnologia que eles desenvolveram e que a gente absorveu durante todos esses tempos. Eu poderia fazer um menu pesquisando pela internet e lendo vários livros que eu já tinha estudado muito sobre a Amazônia, mas ir lá, ver as pessoas consumindo aquilo, aprender com elas, conversar com elas é fundamental para que a gente traga um menu com muita alma amazônica. Amazônia Amazônia